3, 4, 1, GO! As tropas do exército brasileiro passam por um constante processo de capacitação. Prova disso é a Operação Guararapes, que acontece aqui no Comando Militar do Nordeste. De 25 de outubro a 5 de novembro, cerca de 5 mil militares participam desse, que é um dos maiores exercícios de defesa do país. A Operação Guararapes conta com ações em oito estados do Nordeste. E o treinamento inclui até mesmo tiros de foguete do sistema Astros, que permite o lançamento de uma grande quantidade de fogos em um curto intervalo de tempo. O Comandante Militar do Nordeste destacou a importância da participação do sistema Astros no exercício. A importância é muito grande porque é um módulo especializado, com grande capacidade em suas horas, que se deslocou de Formosa para cá, demonstrando que é capaz de fazer um deslocamento estratégico, se concentrar e participar de uma operação de defesa da pátria, demonstrando claramente que, quando necessário, ele consegue se deslocar para qualquer região do país e atuar em proveito de uma operação como essa. Outros módulos especializados também estão participando. Temos salto de paraquedistas em Petolina, temos aqui a defesa cibernética, ou o Centro de Inteligência do Exército próprio, você consegue se aqui participando conosco. Então, isso para nós é uma demonstração clara de que, quando o Exército concentra suas capacidades em determinada região para cumprir uma missão, as coisas correm muito bem.